Olha só pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar um gadget muito bacana, que é a Lorex FLIR FX. É uma câmera de segurança pequenininha. Deixa eu pegar a outra câmera aqui. Olha só, essa é a câmera FLIR FX, câmera de segurança, leve, pequenininha, e ela funciona na tomada com USB, tem uma bateria, caso tirem da tomada, de mais ou menos uma hora, uma hora e meia. Ela grava no escuro, grava em boa qualidade, você consegue, do seu celular, ver o que está acontecendo, emitir áudio, falar do seu celular e vir aqui pela câmera, tem caixa de som, e ouvir o que estão falando com a câmera também. Mas o melhor não é esse, várias câmeras fazem isso, o melhor não é isso. O melhor é que essa câmera aqui, ela tem uma tecnologia parceira chamada RapidCap. O que é o RapidCap? RapidCap, eu consigo ver 24 horas do meu dia, em 10 segundos. Dá uma olhada, que coisa fantástica nisso aqui. E olha, nos Estados Unidos, no site da Lorex, eles fazem várias promoções direto. Essa aqui, o preço dela, se não me engano, é 160 dólares, eu paguei 70 dólares na Black Friday, nos Estados Unidos, no site, direto. E você ainda consegue comprar no próprio site, em promoções mais espetaculares ainda, por 30 dólares, 35 dólares, refurbished. Ou seja, que alguém devolveu, alguém quebrou e a própria fábrica consertou, vende 30, 35 dólares. O custo-benefício dela é fantástico, funciona super bem. O aplicativo dessa câmera é muito intuitivo, você consegue definir onde quer colocar cada câmera, cozinha, aí dá nome, cozinha, sala de estar, quarto. E aí você abre esse aplicativo a hora que você quiser, clica em um lugar que tem a câmera e você consegue ver em tempo real o que está acontecendo. Para instalar essa câmera é muito fácil, presta atenção nisso, está vendo que tem um QR Code aqui na parte de baixo? Baixou o aplicativo da câmera, aponta a câmera do aplicativo para o QR Code, dá três cliques e sua câmera está instalada. Fantástico, simples. Eu lembro que antigamente eu comprava as câmeras de IP, que dava para ver, câmeras de IP que você consegue ver pelo celular o que está acontecendo ali. E demorava para instalar, eu tinha que chamar técnico para instalar, demorava muito. Isso aqui, cara, com três cliques e uma câmerazinha aqui do seu celular, você instala rápido e fácil. E eu descobri, presta atenção, eu descobri um negócio muito bacana para você fazer quando você viaja para hotel. Infelizmente, no mundo, não é só no Brasil não, tem muita gente que rouba coisa, camareira que entra no quarto e rouba suas coisas, você nem fica sabendo, quando você dá conta que você não tem mais objeto, já está longe. E aí o que eu faço? Tem alguns hotéis no mundo que não precisam daquela dupla identificação na internet. Quando você conecta a internet no seu celular, no hotel, conecta e bota só uma senha e pronto. Não precisa entrar no website para colocar um login e uma senha. Vários hotéis fazem isso. Quando for o caso, leve uma câmera dessa pequenininha com você, coloque no seu quarto de hotel, pegue seu celular, conecte a internet, conecte a câmera e pronto. Deixe a câmera no canto do seu quarto de hotel e saia. Você consegue acessar com seu celular o seu quarto a hora que você quiser e assistir com rapid cap tudo o que aconteceu quando a camareira ou qualquer funcionário do hotel entrou no seu quarto. Eu adoro isso aqui e eu levo comigo para todas as viagens que eu vou ficar em um hotel que não tem aquela dupla identificação de internet. Espero que você tenha gostado. Lorex Flir Fx já me salvou várias vezes. Vale muito a pena a câmera. Ah, e olha só, eu consigo dobrar a câmera aqui. Deixar ela deitada. Então eu consigo pregar ela na parede. Está vendo? Deixar ela deitada para cima, para baixo, em várias posições diferentes. Espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo. Clique em curtir, clique em gostei, se inscreva no canal para você ficar ligado e clica no sininho de notificação para você ficar ligado nos próximos vídeos com muita tecnologia do jeito que você entende no seu computador. Um abraço para você. Um beijo. Até a próxima. E até a próxima.